Não tem games de volta, galera, mais um episódio da nossa Master Liga e agora a gente vai resolver os problemas do nosso time aqui, a questão das negociações, procurar alguém pra contratar, viu, que a gente vai dispensar, dispensar não vender, né, colocar a venda e etc, mano, lembrando também que tá a venda o PES 2019 e o FIFA 19 na IGS Canoas pra quem é aqui da região sul, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Cachoeirinha, gravata e etc, tudo aqui, mano, IGS Canoas vendendo com preço excelente, chega lá, tem o WhatsApp, o Instagram e o Facebook aqui embaixo, chega lá e fala que vocês vieram recomendados pelo canal no Tag Games e confiram os descontos, beleza? E, mano, o vídeo de hoje não vai ser tão comprido porque eu tô com um pouco de tempo, mas eu quero fazer as negociações, quero ver o que a gente vai fazer com essas cacetas, né, então vamos que vamos, negociação, O pessoal falou pra vender, mano, vamos vender o Michael? Vamos, o pessoal falou que sim Cara, então vamos esperar que é a resposta e vamos vender ele depois sim Ahn, estão querendo por empréstimo Por empréstimo, Lincoln Não, cara Não Derromper negociações Aqui não Aqui não Ahn, falamos para a gente tirar de como empréstimo os... Os malucos aqueles, né, mano? Os... Para tirar de empréstimo quem a gente quer... Tirar de... Quem a gente quer vender, tirar a opção de empréstimo Então, o que a gente tinha colocado Era o Bressan, não, Bressan não É, Bressan também, eu acho Bressan, política de transferência Tirado de empréstimo aqui Michel também, a gente pode deixar Só os primeiros dois Essa foi a Dick Dara Deram pra gente, também falaram do Arthur, mano Porém, depois que veio a atualização da Konami O Arthur não tá mais no nosso time Eu acho que ele era um jogador criado Não sei o que deu, cara Só sei que, infelizmente, a gente não tem mais o Arthur No nosso time, velho A gente teria que procurar ele novamente Eu não sei, velho, sumiu o Arthur, velho Não sei porquê Vamos ver como é que ele tá Cara, simplesmente o Arthur sumiu, velho O Arthur sumiu do jogo, velho Não sei onde é que ele foi Será que botaram o Arthur com o seu H? Cara, simplesmente não existe mais o Arthur Não sei o que aconteceu Mas não tem mais o Arthur, não Outros clubes Paquetá é um sonho que não precisa, né, mano Ah, maninho Esse José é o Ellison É o Arthur, cara Esse José é o Ellison É o Arthur Caramba, velho Que confusão, mano José é o Ellison Esse aqui é o Arthur, no curiosato Que é do nosso time Meu amigo Esse aqui é o Arthur Meu amigo Por isso bem que eu vi que eu não tinha contratado nenhum José ou Ellison Mas beleza, cara Vamos procurar Vamos ter o time de juniores Que pediram pra ele subir alguém Só que Olha o nome desse maluco, né, mano Não dá nem vontade de subir, gente Dos juniores Desse jeito Os novos São tudo jogador Sabe? Que não existe Daí é chato, mano Vamos ver Provação geral Decrescente O mais pica Que é esse daqui De Lateral esquerdo Quantos anos ele tem? 16 anos, mano Ah, mas eu não tenho coragem, mano Os jogadores inexistentes Daí não tem graça nenhuma Vamos procurar o meio de campo, então, cara O volante, meio de ligação aqui Eu botei canhoto Não Não, eita Beleza Não é canhoto aqui, não Canhoto é em outro lugar Que idade Eu vou estar de 15 anos Até 20 Quero um meio de campo Bem Bem novo mesmo, cara Pontuação geral Que vá até os 80 Porque senão Fica muito Fora do nosso orçamento, né Depois vocês podem Vocês podem dar Sugestões aí Beleza, galera? Quero sugestões de vocês também Vamos 78 Não 70 70, tá? Vai 70 Um ponto Aí, pontuação geral Mano Garcia Olha, tem uns cara Um maluco Um nome meio estranho Eu queria um cara sul-americano, né, mano? Ah, nacionalidade Tá Ó, brasileiro Matheus Vital do Corinthians Ele é meio de ligação também Vamos tentar contratar ele Matheus Vital É uma boa contratação E chance de contratação Aqui tá Tá Baixa, hein? Se a gente trocar por alguém, velho Se a gente der o Michael Junto Não, o Michael não dá Porque ele tá sendo Ele tá sendo Né Negociado Se a gente der junto O Douglas Vai o Douglas De volta pro Corinthians Não dá também Michel Michelzinho Chance de contratar zero Beleza Não querem o Michel E o Cortezinho, gurizada Mas não tô afim do Cortez Ah, não O Cortez já foi Tô viajando Bressan, então Bressan pra vocês É, não querem o Bressan não, cara Vamos fazer isso aqui Ai, ai, ai Aumentado aqui Ah, deu uma aumentada aqui Mas eu acho que ele não vai vir não Matheus Vital Mas eu gostei, cara Gostei do Matheus Vital, hein Eu quero só os jogadores Ahn Olha aí, ó Isasmand Que eu sou jogador filo-americano Vai ficar um negócio mais real Por enquanto, pelo menos Ô, louco 52 milhões ele vem Ah, vamos, cara A gente precisa de um meio de campo Porrada, né, mano Vamos, vamos que vamos Acho que vai dar, hein Acho que vai dar bom negócio Depois a gente vai vender o Michael ali Vamos ganhar uma boa grana Então, vamos que vamos Vamos que vamos Ó, houve atualização Nas negociações de Michael Vamos ver Vamos ver Vamos ver Isso aqui foi? Aceitaram? 70 milhões Vou aceitar Ah, foi 70 milhões Tchau, tchau, Michael Tchau, tchau Nossa, nosso orçamento Agora tá bom Agora tá bom Opa 110 milhões pelo Luan, velho Luanzinho, mano Luanzinho Tá com quantos anos o Luan? 25 anos Caramba, velho 110 milhões é muita grana E se a gente der uma renegociada 122 milhões, cara Será? Meu amigo Vou botar 122 milhões só pra ver, mano Vamos ver Vamos ver Ai, ai, ai Será, Luan? Será que tu vai embora, meu amigo? Será, Luanzinho? Ih, rapaz Ih, rapaz E não deu mais atualização Dos outros clubes Ó, Matheus Vital Taxa de transferência 38 milhões E o Isas Mende Olha isso, cara Hum, o Matheus Vital joga de meia atacante também De... Segundo atacante, eu digo Ih, ele joga, hein Isas Mende Volantão Hum, gostei do Matheus Vital, cara Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Mas o Matheus Vital não é certo ainda Não deram respostas Vamos jogar essa partida Depois a gente vê E, manos Eu acho que eu não vou fechar a negociação ainda com o Luan Eu quero ver o que vocês vão falar Se vale a pena vender ele E trazer outros Então, vocês comentem aí embaixo E eu quero saber muita opinião de vocês E deem sugestões de quem a gente pode contratar, né, velho Porque eu quero muita opinião de vocês Vamos pegar aqui nossa formação, né? Ah, isso aí, cara O time tá legal Acho que a gente precisa de um lateral direito também, velho A gente tá mal de lateral direito, hein, cara Vamos que vamos, Grêmio e Bahia Pelo Campeonato Brasileiro E, cara, vai ser da hora Se a gente conseguir vender o Luan E trazer um cara bem bom, hein, manos Tipo, dia mais pra frente A gente tentar trazer um cara, uma estrela, né Seria legal trazer uma estrela pro Grêmio Ia ser da hora Bora pro jogo, então Bahia e Grêmio E eu já comecei tocando errado Que legal, é bem isso que eu queria Boa, time Boa, time Aí tu me ferra, time Vamos que vamos, time Michael pode ser a despedida dele Pode não, vai ser sim É a despedida de Michael Ah, meu amigo Tá, e aí E aí O Caspaquetá lá em cima Pro Pedrinho Lembrando que a gente tá jogando no modo No modo não No nível estrela Vamos, Pedrinho Vamos, Pedrinho Não desisti não Tu vai ganhar do cara aí Vamos Vamos que é nossa Vamos que é nossa Vamos que é nossa Vamos rapidão, cara Cobra rápida esse lateral, velho Pedrinho Pro Paquetá Por enquanto o Paquetá está no nosso time ainda Michael Jeromel tá aqui no ataque pra ajudar Vamos lá Pro Pedrinho Bota pra área Luan Defendeu o goleiro A balota vai lá dentro, cara É Luan Bota pra área essa bola Pro Paquetá Não deu, velho Marlon Pro Michael Bate daí Nossa, velho Passou raspando essa bola Ó o Luanzinho Luan Lançou, olha aí Paquetá pro Luan Vai Luan Tocou pro Paquetá Vamos que dá Vamos que dá Vai, Michael Vai, Michael Pro Paquetá Pro Luanzinho Pro Michael Pedro Opa Falta nele, velho A falta está marcada Quem vai pra cobrança? Vai Luan Luan pegou a bola Falou deixar pra mim Que essa é minha, galera Essa é minha, galera Essa é minha, galera Vai Luan Gol Gol Do Grêmio Luan 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 Falta um golaço Vai segurando, galera Luan Pro time do Grêmio Vamos que vamos Ah, veio o Bahia E fez o gol, cara Meu Deus, cara Como deixamos esses caras Chegar, velho Ah, pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Olha isso, mano Cara, a máquina Só faz gol assim, cara Os gols da máquina São sempre assim, mano Entra todos, cara Cara, que nojo que dá, mano Na moral Na moral mesmo Vamos, Grêmio Vamos, Grêmio Vamos que dá Vamos Afemaria Vamos, Grêmio Vamos, Grêmio Vamos que dá Vamos Afemaria Olha o Bahia Chegando Puta que pariu, mano Ah, cara A gente toma dois gols Ah, mano Ah, esse mal do estrela Esse nível estrela No pés Ai, 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 cara Meu Deus Esse nível estrela Tá me dando dor de cabeça, velho Vamos, time Vamos, time Pelo menos buscar o empate Ai, cara Olha pro Paquetá Ah, de volta Vamos, time Ah, meu A gente perde pra gente mesmo, cara Ah, meu Deus, cara Isso aí não era Não é indivissível Tomar esse gol, cara Ah, mano Na outra temporada A gente tem que estar muito melhor, velho Não vai dar pra ganhar Nossa, velho A gente já foi pra Décimo primeiro Tá ligado Meu Deus Cara, eu achava que No rumo ao estrelato A gente não ia conseguir Ganhar E no Brasileiro A gente ia ganhar de sobra Tudo se inverteu agora, mano Agora eu acho que Na Master League A gente não ganha Meu Deus, cara Vamos ver Vamos ver a negociação aqui Luan Falha Claro que é falha, mano Vamos renovar, cara Vamos renovar com o Luazinho Luazinho é fundamental, gurizada Desculpe, hein Não vai rolar, não Ó, ofereceram pelo Mike Suell Transferência por empréstimo Vamos renegociar isso aí Não querem comprar ele, não Compra, velho Compra ele, gurizada Compra ele Vamos ver Vamos ver assim Opção por compra Vamos ver do que a gente contratou lá Do que Matheus Vital Não Olha que o Isas Mendy Quiseram Vamos, cara Vem que a gente está sem meio de campo No nível do 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 Michael Vem Isas Mendy Isas Mendy Pro time do Grêmio Colombiano chegando Para o time Do Imortal Tricolor E o Michael já se despediu Já se apresentou lá no 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 Não Quer dizer, não se apresentou ainda, né Mas Faz parte, né, gurizada Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Gurizada, não se esqueçam aí GS Canoas Está vendendo pés E o FIFA 19 Com preço Surpreendente Se vocês chegarem lá E pedirem desconto Porque vieram pelo Canal No Tag Games Beleza? Os links vão estar aqui abaixo Inclusive o WhatsApp deles E vamos tentar bater 500 likes Nesse vídeo E também não se esquecendo De Se inscrever Caso vocês não sejam inscritos ainda E ativem o sino Mesmo se vocês já tiverem Assinado Ativado Tentem ativar novamente Porque o YouTube está Bugando, cara E às vezes ele não Ele não está Ele está tirando A ativação do sino De alguns canais Inclusive a minha namorada Viu que no YouTube dela Quando ela entrou no meu canal Aparece sem Estava sem o sininho ativado Então venha aí Se está ativado o sininho Para vocês receberem as notificações Beleza? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E falou! E aí E aí E aí E aí E aí